Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Petrobras, PETR4, pregão desta quinta-feira, dia 22 de julho, eu sou da Alteveira, analista de investimentos e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, aqui abaixo desse vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e quando você deixa o sino das notificações ativadas, você sempre será lembrado aí de quando tiver um conteúdo novo, principalmente parte de análise, análise especial, análise de fechamento pregão, live que é o radar do mercado, então sempre você vai ser avisado do conteúdo vasto que tem por aqui e conteúdo gratuito. Nessa análise especial, o foco dela é passar por prazos maiores até um prazo menor, ou seja, usando análise técnica, que é a minha especialização, olhando aqui para um gráfico anual, passando pelo quadrimestral, pelo mensal, pelo semanal, pelo diário, para ter uma visão no ativo desde o longo prazo até o curto prazo, curtíssimo curto prazo, ou seja, diferentes perfis de investidor aqui no meio do caminho, médio prazo também. Enfim, essa é a ideia, está boa para comprar? Está boa para ficar de fora? Vender? Enfim, essa é a ideia dessa análise aqui, passar uma visão geral do papel, mesmo para quem está pensando no longo prazo no ativo. Antes de começar a análise, vou rodar aqui para vocês a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise. Eu agradeço demais por sua valiosa audiência, lembrando que quando você dá esse like e joinha, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui dentro do YouTube para outros participantes do mercado, para outras pessoas que querem uma análise da Petrobras. Começando então pelo gráfico anual da Petro. Tendência de alta, sobe, cai, expectativa então de alta, está dentro aqui esse ano, apesar de estar levemente em queda, 1,34%, superou já a máxima do ano anterior, que foi o ano que foi lá embaixo para gerar um sinal negativo, mas está aqui ainda apontando para cima. Por mais que esteja negativo no ano, o viés é mais positivo na minha opinião. Tem um desafio muito importante pela frente, que é essa região aqui de resistência em torno dos R$30,58, que já foi testado nesse ano e perdeu força justamente nesse teste, nessa zona de resistência. O ponto mais alto de resistência do gráfico anual, R$37,38, que é a máxima histórica, com base já nos ajustes que vêm de dividendos, de justos sobre capital próprio, nesse momento R$37,38 máxima histórica para a Petrobras. Se eu olhasse só para o gráfico anual, daria para já arriscar a compra na Petro? Daria para pensar em alguns anos posicionados. Quantos anos, Doutor? A ação daqui para cá foram uns 9 anos de movimentação para cima. Daqui para cá, até essa mínima aqui, esse aqui seria o nono ano, desde esse patamar aqui, ou seja, 8 anos até aqui e no nono ano ela foi lá e reverteu para cima. Então, vamos supor que aqui a gente teve 9, aqui 8 de correção e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em termos de tempo, em termos de avaliação no sentido de expectativa para cima, eu diria que mais 2 a 3 anos. Todos os anos de alta, não necessariamente, tanto que esse ano passado foi um ano de baixo. A expectativa é positiva para esse ano? Para mim é, segue sendo. Vai fechar em alta no ano? Ninguém sabe, ninguém tem a certeza. A expectativa é positiva. Para esse, para o próximo, mais 2 a 3 anos, depois desse aqui, mais 2 a 3 anos. Então, daria para comprar Petro? Sim, daria para comprar Petro. Pode comprar um pouco cada mês, compra mais um pouco, compra um pouco. tentando pegar um processo de crescimento do preço desse ativo, de valorização do preço desse ativo nos próximos anos. O que começa a abortar essa expectativa? É fechar um ano abaixo da média de imóvel 3 períodos que está nos 19, 14 e gera nova mínima. Poxa, dar alta, mais de 27 para 19, o percentual é grande. A gente está falando de gráfico anual, então é grande mesmo. Por isso que vai comprando aos poucos. Pensando em estratégia de longo prazo, um longo, longo prazo. De ficar anos posicionado no ativo. E aí você não vai olhar muito para a questão da cotação do diário, enfim, ou 2, 3 meses caindo, que isso é normal. No decorrer de cada ano, em qualquer que seja o ativo. Então, aqui a gente tem o gráfico quadrimestral. Cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço durante 80 pregões, 80 dias úteis. Está dentro de uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Veio aqui, fez isso. Aí veio aqui para anular a tendência nessa queda e retomou aqui quando superou a máxima. Então, retomou a tendência. Viés de alta. Rompeu e está dentro de uma lateralização. A expectativa para esse quadrimestre é positiva. Está sendo positiva por enquanto, mas ainda com a expectativa de poder ter algo mais para cima. Qual o desafio aqui que está sendo respeitado? 28,35. Região de resistência. Acima disso, tem outro patamar de resistência aqui lá na casa dos 31,53. Seguido de 37,38. Mas o ativo segue sendo aí, apontando mais, pensando em algo para cima. Dá para comprar aqui? Dá, dá para comprar. E se vier aqui, ficar aqui que dá para comprar. Enquanto não voltar a gerar ali, por exemplo, ou quebrar a sequência de mínimas ascendentes, ou fechar para baixo da média, gerar nova mínima, o viés é mais positivo. É mais para pensar em operação de compra com base, que eu acabei de falar no gráfico anual. Então, tentando ficar posicionado aí durante vários quadrimestres. O que a gente está falando? Se ficar três quadrimestres posicionados, a gente está falando de um ano posicionado em cima do ativo. No gráfico anual, cada quendo desse é um ano. Então, a gente está falando de ficar de dois a três anos. Então, seriam vários quadrimestres. Dois a três anos, a gente está falando aí de nove quadrimestres. De seis a nove quadrimestres. Indo aqui para o gráfico mensal. Qual é a tendência nesse momento da ação? Vinha numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Só que agora, nesse mês que está caindo 8,15%, o que ela fez com esse mês? Ela está gerando um sinal de baixa. Um topo abaixo do topo anterior e numa zona de resistência de um topo ali para trás. Que foi respeitada aqui e está sendo respeitada aqui novamente. Quando eu falo respeitada, eu oscilo acima, mas volta para baixo. Que a gente junta aquela resistência do anual. Região lá dos R$30,58. R$30,58. E aqui do gráfico quadrimestral, que está em R$28,35. Ou seja, de R$28,35 a R$30,58, R$30,60, arredondando. A gente tem uma faixa de resistência de dificuldade do papel. E o que pode acontecer? Depois de quatro meses aqui subindo, tem um mês de queda, uma lateralização. Se isso aqui acontecer, seria ótimo para compra. Porque vai aumentar a probabilidade de ter algo para cima. Me assustaria depois desse candle aqui no mês de agosto ter algo para cima na pet? Não, não me assustaria. Quem estava conduzindo a operação por um gráfico mensal de ficar de três a dez meses posicionado depois dessa superação de máxima aqui. Já tinha três meses subido. Um dos sinais de saída teria sido aqui. Mas para quem está querendo fazer compra de prazo maior e quer algum sinal de alta nesse ativo, eu vou mostrar esse sinal de alta que pode acontecer pelo gráfico semanal. Poxa, aqui já seria um sinal de alta? Não, aqui é um sinal de baixa. Aqui aponta para quê? Para se ter ou um movimento lateral no mensal ou ter um movimento de baixa. Então, temos um sinal de baixa aqui. Poxa, mas eu quero algum sinal que me reforce a chance de eu botar no capital para pensar no prazo maior. naquele quadrimestral, no anual e ficar mais de um ano posicionado. Quero ter um sinal que eu entre e eu vou entrando a cada mês, mas desde que tenha sinais positivos ou motivos para eu buscar essa compra. Eu vou mostrar isso no gráfico semanal. Mas de maneira geral, a tendência só volta a ser uma tendência de baixa se esse ativo gerar algo aqui, perder essa mínima. Por enquanto, eu vejo até uma certa naturalidade nessa sinalização negativa que está sendo gerada nesse mês. Não que eu esperava isso, logicamente que não. Mas eu vejo algo normal pela forma como chegou aqui, quatro meses já subindo, batendo na zona de resistência, que é a resistência do anual com quadrimestral e ainda o mensal. Então, bem visível aqui toda uma zona de resistência e não é única. Uma zona de resistência dupla aqui, vários meses testando ali, dois meses aqui para cá e eu já tinha testado no mês passado. Então, é um patamar importante de resistência que tem aqui dos R$28,35 até os R$30,60. O ponto mais alto aqui, R$30,73, que é a máxima do mês de janeiro de 2021, a máxima do ano para a Petro. E aí, olhando para o gráfico semanal, qual seria a sinalização positiva para fazer uma compra? Por exemplo, essa semana terminar e ir acima dos R$27,00. Como está acontecendo, essa semana está em alta de 1,31%. Se eu considerar qual a tendência do gráfico semanal, eu vou falar tendência de alta. Tendência indefiniu no mensal, mas aqui a tendência ainda é de alta. Então, eu não ficaria, como eu falei, eu não ficaria surpreso se a Petro chegar lá em agosto e superar tudo aqui para cima. Por quê? Porque aqui temos um sinal que pode terminar a semana acima, está faltando o término desse pregão, mais o pregão da sexta-feira, pregão de amanhã, para terminar a semana para cima dos R$27,00. E semana que vem, se superar a máxima desse candle, representa o sinal de fundo ascendente, fundo ascendente na tendência do gráfico aqui de semanal, que diminui a sinalização negativa do gráfico mensal. Eu vou jogar o mensal do lado de cá. Diminui a sinalização negativa. Se tiver a superação da máxima dessa semana na próxima semana, se essa máxima dessa semana for R$27,00, R$24,00, aumentaria a probabilidade de ter um outro movimento de subida após ter recuado 50% de tudo que subiu aqui, nesse movimento de subida. Então, esse é um ponto importante. Voltaria a fechar acima da média. Superação dessa máxima seria uma forma de comprar, inclusive para position trade. O que é que é isso? Esse position trade é ficar posicionado de 3 a 10 semanas. Tem um desafio aqui importante que é nessa região, que é a região lá dos R$28,35. R$28,35 está por aqui, passando aqui uma linha, volta aqui dessa região, até uma região dos R$30,60, que está aqui mais aqui para cima. Então, zona de resistência importante aqui no semanal são 3 topos. Então, essa é a região importante de resistência. Então, essa seria a sinalização positiva que eu vejo para a ação. Da alta, pode continuar caindo? Pode, pode vir em nível de suporte aqui, está no movimento de baixa, apesar da semana ser de alta, o movimento é de baixa, máximas descendentes. Por isso que eu falo de superar a máxima do que no anterior. Chegou aqui nos R$25,34, também ainda caberia arriscar alguma entrada no papel com base. No mensal, fica gerada uma reversão desse atual sinal de queda que está fazendo nesse mês. Então, de maneira geral, temos um sinal negativo no mensal, que é de médio para longo prazo, de indefinição da tendência, mas o viés continua sendo de alta de prazo mais longo. Por esse motivo, a gente ficaria de olho em sinalizações de alta depois de queda para arriscar a compra. Adalto, eu não quero aguardar a sinalização de alta, eu já vou entrar comprando aqui. E próximo mês, se ela conseguir gerar o sinal de alta de romper isso aqui, eu entro mais um pouco e assim vai. É uma forma de pensar de longo, longo prazo. Não precisar aguardar esses sinais. Aproveitar apenas os momentos de queda do preço, com base na expectativa positiva que existe no anual e no gráfico quadrimestral, de ir montando uma posição boa com momentos de baixa do mercado, momentos de baixa do preço do ativo. Mas para entradas específicas, que é estabelecer stop, como aqui no gráfico semanal, eu entro comprando aqui, boto stop aqui e tento pegar algo para cima. No gráfico diário, a tendência é de baixa. A tendência no semanal é de alta, mas a tendência no gráfico diário é de baixa. Adalto, qual a diferença? Porque aqui a gente está falando de curto prazo, topos e fundos descendentes. Isso é o que caracteriza a tendência de baixa. Está dentro do movimento de subida, que está mais fraco do que o movimento de baixa. Então, qual seria a expectativa? Igual foi aqui, o movimento foi fraco para cima. Qual a expectativa? Perdeu a mínima do que no anterior, a maior probabilidade de queda. Para quem está comprado no swing trade, o stop ficaria amanhã, na sexta-feira, poderia ter colocado abaixo da mínima do pregão de hoje. Perdeu essa mínima? É um significado que vai despencar? Não necessariamente, mas é um significado, é um sinal de baixa, que pode trazer um movimento assim, igual aconteceu. Mas é um sinal de baixa. Então, eu tenho que tomar uma atitude objetiva. E como é que eu compraria esse ativo agora para swing trade? Para swing trade? Não. Para gráfico semanal, para botar o stop ali, aguardaria a próxima semana, superação de máximo, que é no anterior. Para gráfico, para pensar no longo, longo prazo, daria para comprar? Daria para comprar. Naquela questão de todo mês colocando um pouco de capital, daria para comprar PTR4. para buscar ter um sinal extra de compra, mesmo pensando no longo, longo prazo. Qual que seria? Justamente o sinal de semanal. Por quê? Porque o mensal gerou um sinal de baixa. Então, é a junção de informações em termos de prazos operacionais que a gente pode, dependendo do perfil, adicionando determinada estratégia de entrada. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou conduzir essa operação? Então, vai depender do prazo e também do perfil de cada um. Mas, de maneira geral, a gente faz a leitura para ter uma atitude objetiva em relação a vou comprar, vou ficar de fora e quais são as formas que eu vou comprar. No gráfico diário, se for falar de swing trade, eu compraria aqui agora? Não. Mesmo que suba, eu não compraria. Vou aguardar a sinalização de alta acima já dessa região dos R$27,00 aqui. Pelo menos acima desse fundo anterior de que tem a média móvel R$27,36, tem R$27,27 aqui. Então, se fizer isso, vem aqui para cima ou lateraliza, faz pivô de alta, compra, ou vem aqui. Mesmo lateraliza, vem um pouquinho mais para baixo, faz fundo ascendente, compra. Essa seria a estratégia a ser montada, pelo menos para mim, para a minha metodologia para entrar comprando. Porque se fizer isso, o que vai significar lá no semanal? Superação da máxima da semana anterior, que é essa semana. ter ficado acima dos R$27,00 e gerar um sinal de alta já acima dos R$27,00, que eu comentei lá no semanal que seria importante o semanal já vir para cima dos R$27,00. Então, isso seria algo positivo para fazer compra de swing trade, querendo pegar ali de 3 a 10 pregões de um movimento de alta no gráfico diário, apontando para essa zona aqui de resistência. Mas quais são as resistências mais próximas? R$27,00, R$27,00 a R$27,00, R$49,00. Depois disso, tem aqui uma região que vai dos R$28,005 até um patamar de R$28,20,00. E depois disso, lá na casa dos R$28,00, R$67,00, são as resistências mais próximas para a PTR4. É isso, amigos. Espero que tenha ficado claro essa análise para você, essa análise especial, que contempla diversos prazos de investimento em cima do ativo. O que é que está interessante? Eu entro comprando agora por curtíssimo a curto prazo, não entro. O que é que precisa acontecer? gráfico semanal já dá para comprar? O que é que precisa acontecer? Então, foi tudo mencionado. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem aqui embaixo, deixa um comentário aqui, se essa análise foi hoje para você, deixa um like, um joinha. Agradeço demais. Grande abraço e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto